No mundo todo, existem muitas línguas diferentes. Os ingleses, os japoneses, os russos, cada povo usa sua própria língua. No Brasil, as pessoas falam e escrevem em português, usando as letras do alfabeto. O alfabeto é a reunião de todas as letras. O nosso alfabeto tem 26 letras, do A até o Z. No alfabeto, há cinco letras chamadas vogais. Elas são a letra A, a letra E, a letra I, a letra O e a letra U. A de astronauta. E de estrelas. I de imaginação. O de ônibus. U de urso. As vogais, isso é, as letras A, E, I, O, U, são consideradas as mais importantes do alfabeto, pois elas são necessárias para formar as sílabas e aparecem em todas as palavras. Sobre as vogais, ainda tem uma coisa interessante para contar. Depois que as letras K, W e Y foram incluídas no alfabeto, a gente pode considerar o Y como uma vogal, porque tem o som de I, por exemplo, em ioga. O K não, não é uma vogal, porque ele corresponde ao som de C ou de Q, como em quite, por exemplo. E o W pode ser considerada uma vogal quando tem o som de U, como em web, por exemplo. E pode ser considerada uma consoante quando tem o som de V, como em Walter, por exemplo. Valeu?